Oi, queridos! Bem-vindo mais uma vez ao canal Perfume Terapia. Hoje eu vim fazer resenha de um perfume nacional, que é o Kayak Aventura, que é um floralzinho verde fresco maravilhoso. Vocês estão me pedindo para fazer mais resenhas de perfumes nacionais, então eu quis atender os pedidos e fazer com perfumes nacionais. E perfumes ótimos, né, porque a nossa perfumaria também tem perfumes excelentes. Então, o Kayak Aventura é um floral de 2017 e ele foi criado pela Verônica Cato e pela Natasha Conde. As notas de topo no Fragrantica constam bergamota e tangerina, notas de coração jasmin, rosa e peônia, e as notas de fundo almiscarissando. Esse perfume, ele divergiu bastante as notas do Fragrantica e as notas do site da Natura. Na Natura consta o seguinte, notas verdes em topo, bergamota e cassis, notas de meio de coração jasmin, muguê e íris, e as notas de fundo musk, sândalo e âmbar. Então, bem diferente, né, do Fragrantica. Então, vamos borrifar para a gente sentir, para ver quais vão ser as minhas impressões. Ó, tá aqui ele. O borrifador dele é bem legal. A gente abre aqui e puxa aqui. Ó. Ele é muito bom, muito gostoso. É um perfume fresco, bem jovial, bem dia-a-dia, para primavera. É um perfume excelente para... Agora a gente vai entrar na primavera, meia estação, né, e ele é um perfume que eu acho que se encaixa super bem nessas estações, assim, intermediárias, nem de tanto calor, nem de tanto frio. Embora eu ache que no calor também ele é excelente. Mas como ele é potente, ele não é um floral bobinho, não. Ele é um floral, assim, bem interessante, bem... Não é nada muito fraquinho, muito bobinho, não. A fixação dele na minha pele, inclusive, é excelente, o desempenho dele. Eu comprei ele já faz algum tempo, porque eu vi nos blogs e nas resenhas de perfume que ele era parecido ao Tommy Girl. Eu já tive esse perfume há muito tempo atrás e eu sequei um frasco dele, né, porque eu não tinha tantos frascos, então era muito fácil secar um frasco. Agora leva um tempão para secar. Esse aqui, então, vai me durar uma vida, né? Olha como ele ainda está bem pouco usado. Então, ele sai cítrico e verde, assim, bastante cítrico. Já com aquelas notas verdes eu já consigo sentir na saída, né? Que é dessa bergamota, dessa tangerina, tu já sente com essas notas verdes. Então, o da Natura eu achei mais adequado, porque ele já consta essas notas verdes na saída e ele consta também em cassis. E eu sinto, eu acho que realmente, eu acho que nesse ponto meu olfato está mais para o lado da definição da Natura. Eu sinto esse cassis, porque ele tem um adocicado muito leve. Ele não é aqueles perfumes que tem baunilha, gourmand, não, nada disso. Ele vai para esse lado da doçura floral desse cassis também. Então, ele tem esse frutadinho do cassis que dá esse adocicadinho. As rosas também eu consigo sentir dele, que vem depois aqui nas notas de coração, pelo Fragrantica. Mas eu sinto nele jasmin, rosa, peônia, dá para sentir. Ele é bem floral, bem floral. Ele tende mais para esse lado floral, assim, com bastante verde, assim, bem... Perfume confortável, um perfume que te dá aquela sensação de limpeza, de conforto. Muito bom, muito, muito bom. E de fundo, então, a gente tem a presença, segundo o Fragrantica de almíscar e sândalo. E segundo a Natura de musk, sândalo e âmbar. Então, sândalo é a nota que está igual, né, que está batendo. E eu acho que tem, porque ele tem um leve, mesmo com esse toque verde, assim, ele tem um leve, leve toque, assim, aquecido, assim, sabe? Que dá uma sensação de um quentinho, assim, junto. Eu acho que tem esse almíscar também, eu sinto, porque tem esse ar de limpeza. Ele é aquele perfume floral limpo e fresco e verde, sabe? Então, tu sente esse... Acho que ele realmente tem esse almíscar. E talvez um pouquinho desse âmbar que se some ao sândalo e desse aquecido, né? Eu não vou saber dizer se essa sensação quentinha vem do sândalo ou do âmbar ou dos dois juntos, né? Porque segundo a Natura, ele tem os dois. Ele tem o sândalo e tem o âmbar. Mas eu sinto realmente um aquecidinho leve. E sinto também um atalcadinho bem suave, que eu acho que vai bater também gostando da Natura de íris. Porque aí eles dão esse toque atalcadinho leve. Claro, depende da forma que ela é trabalhada, né? Ela pode dar um atalcado intenso. Mas nesse perfume eu sinto um atalcado suave. Eu acho que ele lembra, sim, o Tommy Girl. Claro que não são perfumes idênticos, né? Ele não é um contratipo do Tommy Girl. Mas ele vai bem na linha do Tommy. Eu acho que ele é até uma versão, assim, mais usável. Porque o Tommy, ele é bastante impactante, assim. Aquela nota verde dele. Ele tem uma nota bem intensa, assim. Verde. E aquele floral é bem pungente, assim, sabe? Tu já sente aquela saída, assim, bastante forte, assim. Quase como um verde agressivo, assim, sabe? E esse aqui não. Ele tem esse verde. Ele tem, né? Essas notas limpas. Mas ele não é tão intenso, assim, quanto o Tommy Girl. Então, eu acho que no sentido de agradar, eu acho que esse Kayak Aventura, ele é mais fácil de agradar do que o próprio Tommy. E eu achei esse perfume aqui excelente pra tu ir pra academia, pra tu usar no dia a dia, sabe? Pra prolongar também aquela sensação gostosa de banho tomado em dias que estão bem quentes, assim. Eu acho que ele é um perfume ótimo pra primavera, verão. Não acho um perfume tão adequado pro inverno, pro nosso inverno aqui do sul, pelo menos que faz bastante frio, né? Eu acho que ele é um perfume mais, realmente, pra essas estações. Eu não costumo usar muito ele no inverno. No inverno eu gosto mais daqueles perfumes mais adocicados, com baunilha. E esse aqui é zero, né? Ele é zero açúcar de baunilha e desse tipo de doce. Ele é bem fresco, verde. Eu vi até algumas pessoas falando que ele puxa pra um lado aquático. Eu acho que ele tende mais pra um lado verde mesmo, sabe? Não achei ele tão aquático. Eu acho que ele puxa mais pra esse lado verde mesmo. E a fixação dele é muito boa. Ele projeta bem também. Na roupa também ele fica bastante tempo na roupa. Quando a gente tava saindo normal, eu gostava muito de usar ele pra ir pra academia. Era um perfume que eu adorava usar pra ir pra academia. Porque fica um cheiro também que não ofende na volta, assim, sabe? Tu pode usar e ele não vai incomodar quem tá na tua volta, assim. Então eu super recomendo, super indico o Kayak Aventura. É um perfume nacional com desempenho ótimo. Muito bom mesmo. Super indico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.